Quem precisar dos serviços de agências bancárias precisa ficar atento em função do feriadão de carnaval. De acordo com o presidente do sindicato dos bancários de Beto Gonçalves, Luiz Favareto, os atendimentos seguem até a sexta-feira e após isso devem ser retomados a partir do meio-dia da quarta. A meu ver, Francine Boijinque.